Podemos começar? Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! É, beleza, hein? Isso, como tem menos gente dessa vez, tem que ter mais energia, né? Bom, bem-vindos a todos, bem-vindos... Enfim, um abraço para o pessoal que está assistindo a gente de várias partes aí do Brasil. Como sempre, é um orgulho e uma honra para mim estar aqui. Eu admiro muito vocês que dedicam parte das férias para estudar mais matemática, para pensar mais em matemática, para melhorar, para se aperfeiçoar. Isso sempre me deixa mais otimista quanto ao nosso futuro, futuro do Brasil e do mundo. Quando a gente tem professores como vocês, né? E, enfim, fico feliz especialmente pelos alunos de vocês, né? Que é muito bom para os alunos terem contato com professores como vocês, que estão sempre melhorando e querendo melhorar. Então, o tema da aula de hoje é recorrência, pelo menos o tema teórico. Na verdade, a minha intenção é comentar um problema que eu gosto muito com vocês. E o problema é tão legal que, se a gente tivesse o dobro de tempo que a gente tem, a gente ainda poderia comentar o mesmo problema, tá? Mas tem um capítulo legal no livro A Matemática do Ensino Médio, volume 2, sobre recorrência, que vale muito a pena. E tem uma aula minha que está gravada de janeiro de 2017, se não me engano, também sobre o tema. Então, hoje eu vou fazer uma coisa totalmente diferente dessa aula de janeiro. Mas essa aula de janeiro é uma boa referência, também para os exercícios que eu vou deixar para vocês. Porque, como eu vou falar de um problema hoje na aula, nos exercícios eu coloquei outros problemas. Então, é sempre bom você ter uma outra referência também. E a ideia que eu tive de comentar esse problema com vocês teve a ver com a leitura das competências, das novas bases curriculares. Essa competência número 5, eu, enquanto lia, lembrei desse problema que eu já comentei com várias turmas, de várias idades diferentes. Então, é esse aí. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias, como observação de padrões, experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. É, de fato, uma competência que tem tudo a ver com a matemática, inclusive com o trabalho de matemáticos profissionais. Pesquisadores em matemática fazem esse tipo de coisa o tempo todo. E eu, particularmente, fico feliz de ter isso aí. Eu acho que tem... Essa é uma competência que ilustra bem uma parte essencial da matemática. E... Enfim, aí tem esse problema que talvez alguns já conheçam, que não é esse aqui da Torre de Hanoi. Esse é um outro exemplo legal. Mas esse aqui é o problema de Joséfo, ou Joséfus Flávios. Bom, ele estava funcionando quando eu testei antes de vir para cá. Agora eu não estou vendo ele aqui. Isso aqui... Esse site, aliás... A letra está muito pequena, né? Mas... Esse site, cutthenot.org, é uma das principais referências para mim de... de problemas interessantes de matemática, especialmente jogos, brincadeiras e tal, que são interessantes. E... E é um site interativo. É um site antigo, inclusive. Você vê... Até o design dele é antigo, etc. Mas o conteúdo é fantástico, é excelente. Está pequeno isso aqui, né? Como é que eu faço isso ficar grande? Isso aqui não vai funcionar, porque vai ficar grande. O aplicativo não vai ficar grande. Vou mexer na resolução, né? Vamos lá. Serei... Serei ousado. Vou mexer na resolução. Mexer na resolução, você sabe que pode... bagunçar tudo, né? Tem uma boa chance de bagunçar tudo. Mas, ok, acho que não bagunçou, não. Melhorou. Ok. Então, tem essa história aí do Joséfo, que... Enfim, provavelmente é mentira, mas tem algum fundo de verdade, tá? Que o Joséfus Flávios foi... Era, bom, um historiador judeu, que foi... Estava sendo perseguido... Estava junto com um grupo de soldados judeus, estava sendo perseguido pelos romanos, estavam em guerra, né? Foram encurralados e eles resolveram que era melhor morrer do que serem capturados pelos romanos. E aí inventaram essa ideia do suicídio coletivo, porque... Eu até entendo que deve ser difícil a pessoa se suicidar a si mesma, né? Então, eles inventaram um jeito de... de se suicidar, mas com a ajuda do colega, né? Então, eles combinaram que um ia matar o outro... Não, não exatamente matar, um ia suicidar o outro, né? Então, isso provavelmente é mentira, mas... A lenda é que eles inventaram esse sistema. Eles iam ficar... Iam formar uma roda, né? Então, vamos formar uma roda, né? E aí vamos suicidando os colegas que estão à nossa esquerda, certo? Então, começando com alguém, né? Esse alguém que vai começar, suicida o colega à sua esquerda, né? Aí o colega à sua esquerda acabou de morrer, não vai fazer mais nada, mas o próximo na roda mata o cara à sua esquerda. Ou não, suicida o cara à sua esquerda, certo? E aí vai rodando, vai rodando, até que sobra um. Esse um que sobrar no final, aí ele se compromete com os colegas, né? Aí sim, fazer o sacrifício de se suicidar a si mesmo. E aí também diz a lenda que o tal de Joséfo e tal, ele... Digamos que ele não achava essa ideia de ser capturado pelos romanos tão ruim assim. Então, e aí também tinha alguma habilidade matemática, fez umas contas e tal, descobriu a posição para se colocar na roda para ser o sobrevivente. E então, terminado, ou quase terminado o suicídio coletivo, quando ele sobrou, né? Ele disse, pessoal, eu vou cumprir minha promessa, mas não precisa ser agora, né? Quer dizer, resolveu se suicidar mais tarde, viveu para contar a história, e por isso a gente tem esse problema legal de matemática para resolver, né? Graças a ele. Bom, aí tem esse... Bom, é melhor eu fazer a conta de quem vai... de quem vai sobreviver aqui, para eu poder... Porque esse aplicativo, ele pede para você escolher alguém, então vou escolher alguém aqui aleatoriamente, e aí... E aí ele mostra, então esse cara que está marcado aqui é o primeiro a jogar, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai matar o cara à sua esquerda, certo? Aí o próximo, que é o que eu escolhi, vai matar o cara aqui, pelo menos o que eu escolhi não vai morrer na primeira rodada, percebeu? E aí vai continuar. Aí ele mostra o que está acontecendo. Ó! Ah, claro! É que aqui, ó... É... Isso. Tem várias versões, mas tem algumas versões em que em vez de cada um matar o próximo, você pula dois e mata, né? Esse problema, aliás, é muito mais difícil, é um problema clássico de computação, é muito mais difícil do que o pulando um. Pulando dois é muito mais difícil do que o pulando um. Então, o que eu vou comentar com vocês é o pulando dois, tá? Tá aqui de novo. Agora sim ele vai sobreviver, porque agora sim esse vai matar esse, quer ver? Isso. Tá vendo? Aí vai rodando, tá vendo? Pula um, mata o próximo. Pula um, mata o próximo. Pula um, mata o próximo. E aí, por sorte, eu escolhi o cara que ficou no final, olha só. Né? Ficou o... Nesse caso, é o terceiro da roda. Tá? Então, qual o problema? O problema é esse. O problema é descobrir quem sobrevive. Nessa brincadeira, tá? Quem já conhecia esse problema? Não, levanta a mão. Quem já tinha ouvido falar. É, algumas pessoas já conheciam. Quem sabe resolver esse problema agora? Quem sabe resolver agora? Legal. Então, acho que foi bem escolhido. Como é um problema famoso, a minha preocupação era, de repente, todo mundo já conhece e tal, essa aula vai ser desinteressante. Tem uma explicação muito boa dele, né? No Matemática Concreta. Perfeito, perfeito. Esse é um livro que eu gosto muito, aliás. O colega tá comentando o livro Matemática Concreta, do Knuth e outros autores. O Knuth é um matemático super conhecido por ter desenvolvido a computação, né? Bom, e também ter desenvolvido o principal sistema que a gente usa pra digitar matemática hoje em dia, né? Que é o TEC. E esse livro Matemática Concreta é um dos livros de matemática que eu acho mais divertidos e interessantes. Eu gosto muito. É um livro muito bem escrito. E esse problema tá resolvido e muito bem comentado nesse livro. É uma ótima referência, realmente. E... Bom, eu particularmente já usei esse problema em muitas e muitas aulas. Geralmente pra alunos de... Se preparando pra Olimpíada de Matemática, né? Mas... Eu usei esse problema com alunos de várias idades. E eu fiquei particularmente surpreso propondo esse problema pra alunos jovens, alunos de sexto, sétimo ano de ensino médio, mas alunos interessados em matemática. E eu fiquei bem surpreso como eles são capazes de descobrir coisas muito legais e desenvolver bastante coisa sobre esse problema. E aí, dentro daquela competência que a gente leu aí, tem aquela frase que é super válida, que é dependendo da necessidade, você avaliar... Bom, dependendo da situação, você avalia a necessidade de demonstrações mais formais ou não. De fato, isso depende muito da maturidade dos alunos com os quais a gente está trabalhando. O nível de formalismo ou de precisão que a gente quer em relação às explicações de por que as coisas acontecem. Mas aqui o problema é descobrir qual a pessoa que sobrevive. Tá?